Diversas mulheres passaram a ser agredidas nas ruas do país. Uma jovem de 19 anos afirmou ter sido arrastada por três seguidores de Bolsonaro e teve uma suástica nazista entalhada no seu corpo com um canivete. Foram mais de 50 atos de violência. A perícia também, ela, neste laudo, disse que não apontou qualquer tipo de machucado na face, no pulso, nos braços, nas mãos, que geralmente são típicos. É uma coisa característica de defesa pessoal quando a pessoa é atacada. Então, a partir desses principais pontos que foi concluído aí que essa jovem, ela ou se automutilou ou foi feito esse corte com o consentimento dela.